Doze horas e cinquenta e um minutos, vamos a nossa redação com o Luiz Fernando Mifor, vai trazer pra gente uma informação das eleições de dois mil e vinte e quatro. Voto é facultativo para cerca de vinte vírgula cinco milhões de eleitores brasileiros. É isso mesmo Luiz Fernando Mifor, boa tarde. Muito boa tarde Zé Neto, boa tarde pra nossa equipe que está aí trabalhando nos bastidores do programa Olho Vivo, da TV Diário do Sertão. E boa tarde especial pra nossa audiência. Começo desejando uma ótima semana pra todos vocês, com muita paz e muita saúde. Aqui no direto da redação, números sobre as eleições de dois mil e vinte e quatro. Mais de cento e cinquenta e cinco milhões de eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições municipais de dois mil e vinte e quatro. Entretanto, desse total, aproximadamente vinte vírgula cinco milhões não são obrigados a exercer esse direito. No Brasil, o voto e o alistamento eleitoral são obrigatórios para quem tem dezoito anos ou mais e são facultativos para os analfabetos, os maiores de setenta anos e as pessoas de dezesseis e dezessete anos. As regras estão previstas no artigo catorze da Constituição Federal. Segundo informações sobre o grau de instrução do eleitorado apto a votar no pleito desse ano, cinco vírgula cinco milhões de pessoas declararam ser analfabetas quando fizeram o cadastro eleitoral ou realizaram atualizações. Analisando-se por faixa etária, é possível constatar a representatividade do eleitorado mais velho nesse recorte. Cerca de dez milhões de eleitoras e eleitores têm de setenta a setenta e nove anos. Aproximadamente quatro vírgula oito milhões já passaram dos setenta e nove anos. Entre eles, duzentos e três mil têm mais de cem anos. Já a faixa mais jovem, de dezesseis e dezessete anos, compreende um vírgula oito milhão de votantes. Nesse ano, a proporção de eleitores com setenta anos ou mais, incluindo os analfabetos, é a maior entre as últimas cinco eleições municipais. São quinze milhões, duzentos e oito mil, seiscentos e sessenta e sete votantes aptos nessa condição. Na mesma série histórica, a parcela de analfabetos entre dezoito e sessenta e nove anos, para os quais o voto também é facultativo, atingiu a menor proporção em dois mil e vinte e quatro, com um total de três milhões quatrocentos e oitenta e um mil cento e trinta e um eleitores. Já a proporção de jovens de dezesseis e dezessete anos, incluindo os analfabetos, com o título de eleitor regularizado para o pleito de dois mil e vinte e quatro, quebrou a sequência de quedas em eleições municipais e voltou a crescer, com três milhões quatrocentos e oitenta e um mil cento e trinta e um votantes. As eleições desse ano estão marcadas para o dia seis de outubro, o primeiro turno, com o eventual segundo turno agendado para o dia vinte e sete de outubro, nas cidades com mais de duzentos mil eleitores. Não é o caso de Cajazeiras, portanto, não haverá segundo turno aqui. Nesse pleito serão escolhidos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em cinco milhões quinhentos e sessenta e nove mil municípios. As informações foram obtidas a partir dos dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral. O texto é da assessoria do Tribunal Superior Eleitoral. A gente volta amanhã no direto da redação. Continue bem informado nos nossos portais de notícia Diário do Sertão, Portal Diário, Diário Esportivo, Show Diário e Ceará 1. Também, claro, na programação da nossa TV Diário do Sertão, junto com a nossa rede de rádios.